Pesados oficiais, para o ano de 2024, a nossa ação continuará virada para o reforço das medidas que visam a prevenção e redução da criminalidade organizada, crimes violentos, branqueamento de capitais, tráfico lícito de minerais estratégicos, vandalização dos bens públicos, crimes cibernéticos e transporte interesses, assim como a redução da sinistralidade rodoviária.